Um homem foi baleado dentro da sua residência na noite do último sábado em Maringá. Segundo informações, um casal que estava em um veículo modelo celta na cor prata entrou nesse edifício localizado na rua Quintino Bocaiuva, na Zona 7, subiu até o segundo andar onde mora Milton Iba, de 44 anos. Em seguida, deram dois tiros que atingiram...